Salve, salve rapaziada de NMC, Pé da Visão Sai um som aqui do Mano Cronix, tá ligado? Qual a sua missão? Minha missão é fazer rap Ficar com bastante dinheiro Deixar geral da minha família com muito dinheiro Entendeu? E morrer sabendo que eu deixei geral com muito dinheiro Essa é a minha missão Qual é a sua missão? É o nome do som, tá ligado? Produção, Dereck Cabreira Vamos ver como é que ficou o bagulho E como, mano? Esse som aqui, tá ligado? Tá na IP dele, tá ligado? Que saiu no Soul, já Se ligou? Vai geral ver o bagulho E é isso aí, veja o que vocês acharam Eu vou ver agora, eu tô curioso Passou a visão, ó Passou a visão, ó O máximo do autor A dor, a dor É visceral, é contra massa Não dialoga, triste, peça O olhar do compositor Passou a missão, função No mundo falso e hostil Fútil aqui é escutar o coração O tio é uma junção de sentimento Razão, ódio alegre, cultivado E meia comunhão Passou a missão, função No mundo falso e hostil Fútil aqui é escutar o coração O tio é uma junção de sentimento Razão, ódio alegre, cultivado E meia comunhão Onde a mente adormece, segue um pulso pensante Brilhante, nem tanto aos prantos Notando perca em cada instante Nosso semblante, o sorriso amargo Tem que motivar todos ao seu redor Quando está desmotivado, claro Correr atrás de algo que sempre tá mais longe Por dentro, só raiva por fora Um mapa de monge com fome de vitória Seja de vingança, angústia no peito Que tempo passa, se vacila, se dança Pensa que louco se apaixonar pelos meus defeitos Que louco, dá um tapa na cara No meu medo, reflexo no espelho Já fixei o olhar e sei do tamanho da dívida Que tenho com medo mesmo Mente rasa, não cola, consta a ideia Pra trocar, felizmente, mente vazia Não se mergulha, o verso é surto, bruto Tudo na quebra dos padrões Caminho da resposta é saber formular as questões Posso a missão, função No mundo falso e hostil Fútil aqui é escutar o coração O tio é uma junção de sentimento Razão Onde a negra é cultivado E meia comunhão Passou a missão, função No mundo falso e hostil Fútil aqui é escutar o coração O tio é uma junção de sentimento Razão Onde a negra é cultivado E meia comunhão Gastou, moleque Máximo respeito, mano, o Kronix, tá ligado? Vou dar uma olhada no seu EP, mano Vou ver como é que tá o resto dos sons Máximo respeito, tá ligado? Vejam o som do moleque Vejam o EP do moleque Só papão reto, tá ligado? Gastou no som, moleque Achei o som bom pra caralho Máximo respeito do NMC Tê!